Live Mundial FM Estou aqui hoje para falar de amor, para falar de carinho, para falar de perdão, para falar de vários assuntos, tá bom? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Oi, Maria, Daniela, tudo bem? Oi, Daniela, tudo bem, e você? Tudo bem também. Fala, o dia que você nasceu, quantos aninhos você tem? Maria, eu quero fazer uma perguntinha para minha filha, Nicole. Quantos anos? Ela tem 16. 16 anos? É. Que dia que Nicole nasceu? 16 do 8. Ok, nossa, no mesmo dia do aniversário da minha filha, Tainá. Ah, ela é maravilhosa, sua filha. Maravilhosa, Leonina. A minha também. Vamos lá. Sua filha, ela é muito intuitiva. Ela é assim como se fosse um sol. Mas precisa tomar cuidado, porque às vezes, quando algo não vai bem, no espírito dela, ela se abate. Ela se encolhe. E tem algo vindo para ela que vai fazer ela enfrentar desafios e vencer, tá? Eu vejo, assim, até algo, assim, que vai até te surpreender, tá? Espiritualmente, algo está amarrando ela, né? Sim. Ela tem muitos conflitos com o pai, Maravilha. É, mas assim, eu vejo que é muito espiritual. Ela com apego com essa coisa com o pai, com essa revolta interna com o pai. Tá? Isso precisa ser trabalhado, Daniela. É Daniela, né? É. Isso precisa ser trabalhado por você mesma. É como se tivesse, assim, uma disputa, né? O que que aconteceu quando você estava esperando a sua filha? Porque eu vejo um conflito ali. Na gestação? É. Você é muito insegura. O que que ele fazia? O pai? Hum. Não, assim, trabalhava. É que, assim, é... Não sei o que que pode ter acontecido. Ele não te deixou inseguro em determinada situação, quando você estava esperando? Porque esse problema que ela tem com o pai não é hoje. Desde sempre. Só que ela não falava. Hoje ela fala mais. É. Hoje ela fala muito mais. Sim. Mas isso não é de agora. Isso ela já veio desde pequena. Aham. É uma ausência que ela tem desse pai. Parece que ele pode fazer o que quiser. Porque nada vai suprir. É uma coisa muito profunda que ela tem. Precisa conversar mais com ela sobre isso. Falando pra ela, pra aceitar o pai. Porque ele é... Ela precisa lutar, né? Pra que ela consiga vencer esse desafio relacionado ao pai, pra conseguir ser feliz no amor. Porque se ela continuar nessa batalha interna com o pai, ela vai ficar bloqueada na vida amorosa. Todas as pessoas que chegarem na vida dela vão acabar representando esse pai. É, né? Tá? Eu tenho aqui isso também. Aham. Precisa conversar com ela sobre isso. E assim, amorosamente. Quanto mais longe do pai ela ficar, melhor é, tá? Quanto menos ele ficar falando, 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 é melhor. Ela vai mudar. Na faixa, quando ela tiver a vida dela, ela vai conseguir mudar tudo isso. E se é passageiro, vai passar. Aham. Tá bom? Tá. Mário, ela tem muitas dúvidas quanto à profissão que ela deve seguir. Essa insegurança que ela tem, ô Daniela, tem tudo a ver com a parte dela paterna. O que o pai fala? Por que que ela se sente tão, é, órfã de pai? Ou não aceita os questionamentos do pai? Porque ele cobra muito, sabe, Mário? E ele fala de um jeito muito agressivo. É, ele é narcisista. Filha, ele não vai mudar nem com você, nem com ela, nem com ninguém. É uma pessoa que ele é egoísta, é uma pessoa completamente egoísta. Ele adora apontar. Tudo que é interno, escondido e profundo que tem nele, ele frustra a filha. Porque ela é o bode expiatório dele. É. Entendeu? Eu fico com muita raiva, muita tristeza quanto a isso. Então, você não pode deixar isso acontecer. Começa a conversar com ela, ela tem que se libertar disso. Ela vai estudar fora, ela vai embora, ela não vai ficar muito tempo aí, tá bom? Tá. Um beijo no seu coração. Muito obrigada, Mário. Gratidão. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E 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